E aí pessoal, no vídeo de hoje eu tô com medo do meu povo, olha isso gente, o que tem aqui, é o desafio da garrafa, foi bonitinho gente, ficou bem organizadinho Tá, o desafio tá rolando aí no YouTube, no TikTok, aí eu vou fazer aquele do papel higiênico gente, mas é porque o que? Tá medinho né gente, de derrubar né, aí eu vou dar aqui ó, eu vou mostrar aí imagens da prova, que eu já volto As imagens né, ó, aqui é o começo e aqui é o fim né, dá pra perceber, aí eu vou deixar a câmera aqui na ring light deitadinha pra vocês verem melhor eu derrubando a garrafa Aí eu vou colocar tipo a garrafa assim, deitada e vou jogar onde fica a raiva ter de beber Aqui temos, que é o bom né, o daqui é o bom, o daqui é suco de limão, limonada né, aqui água com sal Aqui água com pimenta, aqui água com açúcar, então tá ótimo né, tô com medo da pimenta, mas pimenta agora não é nada pra mim gente Depois do desafio do copo, eu me ferrei, agora eu tô fazendo várias coisas do TikTok, o TikTok é muito famoso, lindo, vários vídeos que eu tô fazendo, eu tenho que fazer Então, deixa o like, se inscreve no meu canal, ativa também o sininho da notificação pra você não perder nenhum tipo de vídeo, tá que é vídeo de segunda Então, vou colocar a câmera ali, já comecei a usar a primeira rodada, vou fazer 3, 4 rodadas E eu dei mais tempo pra gente colocar mais, é isso, porque aqui eles fazem 3 negócios Então eu vou fazer de 4 rodadas mesmo, pra ficar melhor né, mas pode até em qualquer lugar, pode até repetir Então, bora lá Bora lá pessoal, hoje aí embaixo ficou muito top, olha, primeira rodada, bora lá, ó Eu quero aqui garnado de limão, porque assim eu amo, é limonada, muito paixão Então bora lá, deixa eu jogar Eu vou jogar um pouquinho lento, eu tive de colocar com água, senão ia correndo e caía Aí eu vou bem lentinho e ver que nossa mesa não é tão grande, mas dá certo Ela foi quadradinha do jeito certo Bora lá, 1, 2, 3 e... Deus, não fica em casa não Ô meu Deus, pimenta Ó, vocês tão vendo né, pimenta, dá certinho a câmera Pimenta gente, que isso Eu vou beber aqui na frente de vocês, porque vocês sabem né, meu canal eu gosto de coisa muito justa Ó, deixa eu descer aqui Ué, ué gente Bora lá Ó Água 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 Gente Horrível Quem gosta disso, gente? Eu odeio Queima tudo, credo Joga logo esse copo de água aqui Próxima rodada Se não eu peguei água com pimenta, gente tá queimando tudo por dentro Gente, tá horrível Vou jogar mais forte Vamos agarrar a noite Eu coloquei Que imbecil Bora lá Segunda rodada 1, 2, 3 e... Sai Sai daí Ai, água de limão Ai, que limão A gente tem que ter coisa boa Porque com coisa ruim E vocês falaram Ai, não bebe Por isso eu mostrei meu rosto Coisa boa Vou beber É verdade Bebi Hum, tá docinha Hum, ajudou bastante Vem, gente Então bora com a terceira rodada Ai Terceira rodada Hum Água com açúcar, eu gosto Água com sal, eu também gosto Não vou mentir Mas não é bom, né? Próxima vez vai ter tudo que tem direito E vocês querem o doido E vocês querem o doido Deixa o like Vamos lá 1, 2, 3 e... Vai, não me diga Sai da pimenta! Gente Eu vou chorar, gente Pimenta Deixa eu pegar a minha água Cadê meu copo? Deus, é mais, gente Já que deu o copo de água Eu já vou pegar Aqui Bora lá Ó, vou pegar Deixa eu mostrar de novo Vocês sabem que eu sou muito justo Eu gosto de mostrar o bebê Ai, ó Horrível Credo Ó, última rodada Ó, última rodada Deixa eu colocar meu copo aqui Bora 1, 2, 3 e... Forte Peraí Água Com Sal Aqui, ó Gente Ah Só coisa ruim Se eu pegar uma coisa Eu tô lá suando, gente O que é isso? Bora lá Deixa eu mostrar aqui a vocês Ah Ah Bebe água Horrível, gente Então roda até essa Mas eu volto de novo Rapidinho Horrível Foi esse desafio Gente, eu tô suando Gente, ó É real aqui, ó Chegue por coloridade Aqui, ó Suando Bebi tanta pimenta Bebi duas vezes pimenta Uma vez água cruzada Uma vez limonada Olha isso, gente Ai, eu tô revoltado Vocês queiram dois Com outra pessoa Até mesmo dois Comigo mesmo De comida Daquele de fabergínico Eu vou gravar hoje aquele Que eu amo Gente Então, tchau Gente, eu tô Eu tô muito triste Comigo mesmo Porque eu não topo Fazer isso Tá bom Tchau